E aí meu brother, beleza cara? Faz tempo que eu não tava postando nada aqui no canal, né brother? Eu resolvi fazer esse vídeo, postar aqui pra mostrar como que tá saindo a construção do aéreo do Dick Vigarista Brother, o aéreo agora, o que ele está faltando? Somente fazer a asa superior, tá? Entelar as asas Eu acabei de concretizar a construção ali da asa do profundor Tá instalado lá a asa do profundor, a asa do profundor Essa parte aqui, brother, eu resolvi fazer bem maior que o normal Eu não precisava ter uma asa desse tamanho Mas eu resolvi fazer estilo fanfly justamente pra poder ter bastante controle Se faltar controle e eu tiver que aumentar é complicado Se eu tiver muito controle e eu não conseguir diminuir o excesso de controle no rádio Eu posso cortar ela Cortar é mais fácil que aumentar Então por esse motivo Eu resolvi fazer maior A asa do leme Tá ali no outro quarto Depois tem que terminar de pintar que eu esqueci de pintar ela E só Instalar aí Porque ela também é feita com a fibra de vidro Só as asas Do Do profundor Asa inferior e asa superior Que vão ser feita com a madeira balsa O resultado do cockpit é isso aqui Tá, eu fiz o painelzinho Coloquei lá O boneco eu não pintei com airbrush Porque como vai ser um aero Pra teste ainda brother Provavelmente vai levar uns tombo Vai riscar Muita coisa pode acontecer Porque todo mundo sabe que esse aero Não existe uma planta pra ele Então eu tô fazendo esse aero aí Com experiências de outros aéreos que eu já construí O primeiro aero de que vigarista Que eu construí Ele voou Só que eu tinha feito ele na balsa Na balsa não No isopor Somente a asa que era chapeado com a balsa Também era de isopor A fuselagem dele toda era de isopor Com Com a camada bem Bem fininha de Resina de epóxi Só pra dar Um brilho na hora da pintura Então ele tava super leve Esse aqui brother Eu fiz ele com fibra de vidro Tá Lá no meu canal do facebook Tem um álbum Desde o começo da construção Desde quando eu comecei a fazer Modelagem no isopor Até chegar No que está aqui Eu tenho um álbum lá Que você pode acompanhar Os treinos de pôzo também Fui eu que fiz Comprei uma vareta de alumínio É um alumínio mais duro Que o normal Tortei Cortei Pintei Fui fazendo aí Então Acho que a única coisa Comprada Desse aéreo aqui É os pneus O Spinner A hélice O motor Depois vem a bateria O ESC Essas coisas aí E os servos O restante foi todo feito Manualmente brother É uma coisa bem artesanal Então por esse motivo aí Eu estava pensando Ia caprichar mais Na pintura No acabamento De muitas coisas Mas como ele vai Levar uns tombo Nos testes de voo Até Fazer a tremagem Deixar perfeito Para voar Vai acabar acontecendo Alguma coisinha Estragando aqui Ali A gente vai ter que Refazer Um concertinho Então por esse motivo aí Eu não estou caprichando muito Por isso mesmo Eu não Não pintei o O boneco lá Com o Airbrush Agora a segunda etapa Brother Vai vir A Asa superior Eu já tenho As duas varetas De fixação A ideia aqui Brother Eu vou ter que fazer Um corte aqui Colocar um Um apoio De acrílico Incolor Porque talvez Essa asa Como ela só vai ter Essas duas varetas Desse lado E da outra São quatro varetas Provavelmente Ela pode ficar Flambando Porque O primeiro Aero de Pegarista Eu coloquei Cabos de aço Isso evitou Bastante Que Asa Ficasse Flambando Né Ficar Ir pra frente Pra trás Com a pressão Do vento Como esse aqui Eu fiz Asas Bipartida Você pode Retirar A asa Pra guardar O aero Eu encontrei Muita dificuldade Pra pensar Numa coisa Colocar Cabos de aço E esticar Porque toda vez Que você for montar Você vai ter Que esticar O cabo de aço Desmontar Vai ter que soltar O cabo de aço Então ficou complicado Falta colocar Travinha Aqui Da Tampa Que eu já Eu retirei Pra não ficar Sujando Essas coisas O interior Tá O interior Tá bem bruto Tá sujo Cheio de pó Ainda Essa peça Que eu fiz Pra colocar Lá dentro Isso aqui É uma mesa De servo Vai ser encaixado A bateria Tem outra parte Aqui de trás Também Que é onde Vai ser colocado O O Esque Depois eu tenho Que montar Isso aqui Na hora que tiver Praticamente Tudo pronto Com as asas Enteladas Tá É um servo Pra cada asa Cada Aileirão Tem um servo Lá dentro Traz também Cada Profundor Vai ter um servo Não vai ser um servo Para os dois Profundores Vai ser servos Individuais Pra cada Profundor Resolvi fazer isso Que é Eu acho melhor Pra fazer a Trimage Tá Acertar a posição De cada leme Quer dizer Cada asa Ali do profundor Então Eu acho Que Não tem Mais mistério Essa peça Que vocês Estão vendo Aqui É a peça Que eu fiz Justamente Pra dar Movimento Aqui Nessa Berguilha O primeiro Aero De Trigarista Eu fiz Com essa Berguilha Fixa Então Só com leme Brother Na hora Do pose Na hora De Decolar E taxiar Na pista É praticamente Impossível Então Você Conforme Você Vinha Num Pouso Ali Se você Não acertasse O alinhamento Com a pista Do jeito Se pousasse Ele ia embora Direto Podia acabar Saindo Da pista Isso aconteceu Várias vezes Com o primeiro Aero De Trigarista Então Por esse motivo Eu resolvi Fazer Esse aero Aqui Com essa Berguilha Móvel Tá Justamente Pra dar Esse Tipo Taxiar Bom É lógico Não tá fixo Isso aqui Então Eu fiz Essa peça Aí Justamente Vai ser Esse servo Que tá Aqui Nessa mesa Que vai Dar Esse movimento Na berguilha Beleza Brother É isso Aí Agora Eu vou Continuar Aqui Na construção A última Etapa Que é A asa Superior Depois Que a asa Superior Estiver Pronta Aí Vamos Entelar Ele Todo Eu Já tô Com filme Pra Entelar Ele Depois Que a interlação Fazer Ele Encaixe E O que Mais Colocar O Zesc E Levar Pra pista Pra ver O que Vai Dar Eu Vou Fazer Na Verdade Esse Spinner Aqui Eu Tenho Spinner De Alumínio Tá Eu Acho Que Um Spinner De Alumínio Vai Dar Um Outro Visual Vai Ficar Mais Bonitinho Esse Aqui Que Tá Com Plástico Aqui Usei Pra Modelar Aqui A Parte Da Entrada Do Cole Mas Eu Vou Fazer O Teste Com Esse Spinner Mesmo Depois Que Ele Voar Fica Beleza Eu Troco Com Spinner De Alumínio Que É Pra Ficar Mais Bonitinho Beleza Brother É Isso Qualquer Coisa Dá Um Toque Deixa Seu Comentário E Eu Vou Nessa Beleza Fui Então Abraço Clochard Até Lá Brother Clochard 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 Clochard